acolha galerinha acolha acolha é chuva que Deus manda Chuvando mais tensão por aqui, foda-se a foda. Já subindo que vai chover de novo, tá engrossando já a chuva aqui. Tá doido. A água toda molhada. Tá chovando mais, ó. Foda-se a foda, menino. Bora, paixão do pão. Tá do pão na chuva mesmo, vai. Com raiva da chuva não, meu filho. Com raiva da chuva não.